Você colocou uma questão, uma visão muito certa. Por trás da questão dos atos do Biden está a questão eleitoral. Ele tentando se recolocar, já que estava enfraquecido. Mas, na verdade, não é só ele. É ele, o Netanyahu, que estava também enfraquecido, e o Putin, que também estava enfraquecido, e estão usando a guerra, como todos esses dirigentes costumam usar, um inimigo externo capaz de aumentar a sua popularidade internamente. É lamentável, mas por trás disso daí tem essa questão. E tem outra questão, que é uma questão econômica. Porque, esteja certo, já houve uma produção de armamentos enormes nos Estados Unidos, na China, etc., que tem que ser usada. E mais do que isso, em acabando a guerra, esses grandes produtores de armamentos vão... Vão... Vizlubram que vão vender mais. Por quê? Porque o Oriente Médio todo, se não houver uma debacle geral, e isso não desgabar para o movimento nuclear, o que eu espero que não ocorra, que todos esperam que não ocorra, que em algum momento eles se entendam. Mas, no final, acabando a guerra, todo aquele mundo árabe cheio de dinheiro vai se armar ainda mais. Então, a indústria armamentista vai ganhar. Vai ganhar durante a guerra e vai ganhar com período de paz pós-guerra. Ou seja, você tem interesses enormes ali. Interesses eleitorais, interesses financeiros, econômicos, e é isso que está levando todos nós, do resto do mundo, a uma situação de insegurança. O Biden, o Putin e o Netanyahu, com seus problemas eleitorais, e Rússia, Estados Unidos, China e até a Europa, preocupados com as questões econômicas e com a produção de armamentos.